Olha, uma dupla também foi presa com uma arma de fogo no bairro Cristo Rei. Durante a noite da última sexta-feira, por volta das 8h50, uma guarnição da Brigada Militar que efetuava o patrulhamento de rotina no bairro Cristo Rei viu aí dois homens lá na rua Santa Rita de Cássia. Os policiais avistaram aí esses indivíduos em atitude suspeita após perceberem que eles seriam abordados. Um dos homens entregou a arma ao outro e tentou fugir, sendo porém alcançado e abordado pelos policiais. Em revista ao mesmo, foram encontrados com ele um revólver calibre .22 e mais 12 munições intactas do mesmo calibre. Diante dos fatos, os homens de 26 e 30 anos de idade foram presos. Eles foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde foram lavrados os seus autos de prisão em flagrante. Um dos autores pagou fiança e acabou sendo liberado. O outro envolvido foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde está a disposição da Justiça.